Salve galera, estamos indo embora para a nossa cidade, tô com fome, tô com um joinho de fome sabe, tá foda, graças a Deus estamos tranquilos, prontos para ir embora, demorou? Pega o meu cabo do telefone para carregar, galera daqui a pouco eu volto aí, a gente tá, vai jogar no GPS aqui para voltar, é a gente tá no centro de Itu, não sei como tu faz para sair daqui, eu nasci ali por lá, você nasceu lá em Pirapotanga, falou galera, é nóis, daqui a pouco voltamos, que night hein, cheguemos, cheguemos, Galera, e a mina veio trocar de roupa aqui, lavar o rosto, tirar aquela maquiagem que ficou com a olheira, e a gente já vai almoçar, procurar um lugarzinho aí para bater um rango, que se não, não vira né, Ontem a gente chegou, comeu três temaki, na hora que chegou na festa lá né, isso aí fez com que a gente não passasse mal cara, hoje, e se só tivesse bebida ia tomar no cu, e aí nego, e aí cara, firmeza? Essa são as fases da família Torresmo, fase magro. Essa é a fase que você é um adolescente, está na puberdade, na época de crescimento magro. E depois que você completa 20 anos, recém casado, você fica assim ó, 30. O que eu faço a camada! Só noเพigando? Falam no mais atrás, pendor. Meu Deus. Filøver um dinheiro no Maísso Tech, cana. É tudo junto. Aí nohe pula! Noest dishond. Essa já é uma fase, você sai da adolescência... E começa a engrenar numa vida social de casamento Quando você só come, em falta de praticar esporte E se pode Puxa, puxa pra amarela Agora, esta é uma fase que você já viveu bastante E está cansado E com a pâncer Nossa Nossa O louco, pai O louco, tio Essa é a terceira fase E afinal, daqui já não vai pra ir pra lugar nenhum Olha, pai Olha Essa é as três etapas 17 anos 27 anos 28, João 28, eu já tenho? É E 50, quantos? 50, hein? Ah, estou chegando Olha os 54 chegando aí, rapaz 54 Não me troca por esses dois bosta aqui, ó Vivo mesmo João do céu Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Nossa Acho uma bosta aqui É bosta por mais um evento Como funciona, né? A árvore genealógica da família Torresmo Daqui uns dias o Dudu está assim Já segura aí Galera, olha essa pinga aqui, meu pai Pegou Na bundinha Produzida por Armando Pinto Botelho Pinto Passo Ferro E aqui Da Aqui da Anos Que doideira Direitos reservados na bundinha Da onde que é essa pinga, pai? De Minas De Minas Essas coisas só podem ser de Minas Da hora É, galera Acabando o domingão aqui Domingo é chapéu Acabamos de assistir o pânico Pânico na band Hoje, hoje, aquela disputa entre o Edu e o outro menino lá Mais ou menos Mais ou menos Mano, ele é o melhor O Edu é o melhor Pode falar o que for Bom que o Edu ajuda a gente a carregar o carro Pode falar o que for, mas O Edu não é humilde Mas é engraçado Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mano, eu estava aqui agora de pouco Tá ligado? Dando um trampo Vários bagulho Pá Dietana Aí eu fui levantar, né? Estava andando na corredora aqui Chegou aqui na porta Me deu uma queda de pressão Você tá ligado? Você tá ligado quando vai ficando tudo silêncio Assim, ó Daí eu fui meio que caindo de lado Assim Mano, a pressão caiu, tio Quase desmaiei no bagulho Aí eu liguei pra Minha mãe Ô mãe, caiu a pressão Sempre você liga pra mãe, né? Passou mal, liga pra mãe Quando você ganha dinheiro Você não liga pra mãe, né? Eu tô comendo meio errado aí Mas não sei por que deu essa queda de pressão em mim Pensei até que eu tava grávido e tal Sei lá, né? Vai que isso aqui, ó É uma gestação já No quinto mês Vou no médico marcar um check-up pra mim Nunca sabe, né? Não pode arriscar Ficar meio, ó Cair a queda de pressão assim Não vira Certo que eu dormi bem mal esse fim de semana aí Mas mesmo assim, né? Dá medinho, né? Dá medinho Aí, se liga só O bagulho que eu fiz aqui Todo mundo ficou falando que o Minhoca tava magrelo Que o Minhoca tava magro e tal Eu coloquei a cota dele de roupa, tá ligado? Que chegou aqui as roupas do Minhoca Coloquei umas canecas, uns bagulho Dentro de uma cesta básica Aí eu vou falar que eu dei uma cesta básica pra ele Falar, ó, Minhoca, você tá muito magro A galera começou a reclamar Então aí uma cesta básica pra você Quando ele abrir vai ser a... Vai ser a cotinha dele Olha isso, mano É óleo Dá o cu Olha o meu irmão chegando Tranquilo? Ah! Filho de meu Deus Você me chora Ixi, se transformou, hein? Já filma que o olho tá lacrimejando Isso são técnicas Técnicas Por causa do seu namorado Técnicas Eu fiz Wolf Maia Eu fiz Wolf Maia Vou ensinar a técnica do olhinho lacrimejando Vai então Você boceja pra dentro Em vez de bocejar pra fora Você boceja assim, ó Ó, ó lá Lacrimeja É assim que os artistas globais Fazem as lágrimas da Globo Ou você vem aqui Essa técnica é usada na Record Porque as novelas são um pouco mais lixos Então, eles vêm aqui A câmera corta Eles já vêm, né? Não, não é assim, é assim Não, não, não Vamos fazer isso Vamos fazer isso Você me... Vai, vai Alguém morreu Alguém morreu, vai Alguém morreu, vai Quem morreu? João A nossa tia morreu Eu não acredito É verdade, cara A nossa tia morreu Eu juro Nossa tia morreu Aí, quando volta a cena Já tá chorando Mas é a técnica da mangueira Aqui, ó É o que? Virou a cabeça Já põe a cabeça aqui, ó Volta, né? Essa é a técnica da Record Que é uma técnica mais paia As novelas são lixos Tá embrasadão, moleque Vai, Leque Tá embrasado Galera, teve um Um amigo nosso Amigo meu e o Dudu É... A gente conheceu ele Através dos vídeos Meu Mundo Minha Vida Ele assistia E uma vez ele foi no bar Do meu pai A gente virou o brother dele Já deu rolê e tudo com ele E ele que fez O desenho da camiseta Torres Mumen Ele que fez essa arte aqui, ó E assim que saiu a camiseta Eu falei, mano Eu vou mandar umas camisetas Pra você, né? Pra agradecer o cara Mano, acho que faz Quase seis meses E eu não mandei a camiseta Pra ele ainda Aí eu e o Dudu Falou agora Mano, virava mandar, né? Pra vocês terem noção A etiqueta tá pronta aqui, ó A etiqueta que eu ia mandar O bagulho pra ele É a etiqueta que tá aqui Faz mais de meses, mano Léo Carvalho Ele mora lá em Osasco Léo A gente tá montando um kit Carinhosamente aqui pra você, tá? A gente vai mandar vários bagulhos Acho que é G A camiseta dele, ó Então tá aqui, ó Uma camiseta branca Aí, ó Uma camiseta branca Uma mescla Vou mandar uma caneca Pra você também Do Torres Mumen Já que você fez a arte É, é G a camiseta Já que você fez a arte Eu vou te dar o kit inteiro aí, ó E a gente vai mandar mais coisa pra você também, ó Piroca de borracha Ela vai ser sua Vai ser sua a partir de agora Essa piroca é muito famosa Já bateu na cara de muitos caras aqui Do meu mundo e da minha vida Tá aí uma piroca de borracha pra você Que a gente pode dar mais Nossa cueca Uma cueca minha Que eu usei aqui, ó Por mais de 15 anos Vou passar meu perfume pra você Ó, perfume Direto de Las Vegas, hein Vou passar aqui na parte do brioco Aê, sangue Léo Carvalho, nosso brother Aí, ó Cueca com cheirinho Vai um cotonete usado também, mano Já tava aqui Já tava aqui no esquema Quer dar uma empada? Não, não Dá, dá no seu ouvido aí Ó, Léo Todo carinho, porra É nóis, né? Mostra, amarelo Aê, moleque É um grande amigo Um grande amigo O que a gente pode mandar mais? Vamos mexer no arquivo Vamos mexer no arquivo confidencial aqui Arquivo aqui No arquivo Tem isso tudo Vamo lá Tem uma calcinha Calcinha embaçada Nossa, mano Se a Elayne ver isso aqui Ela vai pirar, mano Corta pra 18 Deixa isso aqui mocado Elayne Não assiste Puta, tem papel higiênico Aqui, mano Eu limpei o Google Jornal hoje Filho da puta, mano Olha essa foto Uma foto minha, ó Uma foto Mano, que foto tosca, mano Vai pra você autografada 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 Meu cheiro de outro perfume Você é merecedor Você é merecedor Ferrari Black Aqui, ó Pra você, ó Você é merecedor, moleque Você é merecedor Queimia foto esse cara Esse perfume Que mais? Que mais, né? Perfume falso Coitado, você aí Eu comprei na Hexplux Hexplux? E mais? Vamos ver mais Não tá que te legal, né? Não é que merece ou não merece, Brasil? O baralhinho ali É, aqui, ó Da Kama Sutra, ó Você vai ganhar umas cartas Já tem lá Já tem lá Uma japa chupando um picolé De glacê aqui, ó Japinha vesga Dá um foto Japinha vesga Não precisa se queira aqui, ó Chocolate de amendoim, vai O chocolate de amendoim da casa Ninguém quis o bagulho Aí, ó Tá indo pra você Dois deliciosos Chocolates de amendoim Ó, um real Pra você gastar No bordel A gente já tá montando o kit aqui, ó As cartas das meninas Tá tudo aqui, ó Não dá pra mostrar muito, ó Mas já tá As cartas tudo ali, ó Cotonete Deixa eu jogar o cotonete por baixo aí Não, vai em cima Em cima das camisetas Cotonete aí, ó Relógio que não funciona Relógio de choque Dois bombons de amendoim Pode comer Que não tá zoado Não tá zoado, mano É que nós Comemos demais Dois botam nada a ver Uns cartão do meu mundo e minha vida Cadê minha cueca cheirosa? Um CD Um DVD aí do DVD Um real Um real A piroca Mano, você nem colocou pro jornal mesmo, que zão? Nem pima Acabou o papai higiênico Eu achei um jornal na rua É ruim pra caralho Dá pra caralho o cu Já era Já era, mas... Valeu, galera Tá bom demais Segura aí Um pedaço de jornal Vai que ele precisa limpar o cu também É, vai que acabou o papel higiênico aí na sua casa Tem um pedaço de jornal Aí, ó Já era Vou montar o kit aqui e fechar Ah, filha da puta Ah, deixa eu pegar um desgraçado Cara, ele ficou vermelho, ó, bichona Eita, gayzão, hein Aí, choque Nossa, tiga aí, mano Tiga aí, tiga aí, tiga aí O louco, tio Mas é outro tapa não, tio Não dá não, cara Isso é pecado, mano Vai na luz ali, na luz Puta, mano Isso é pecado Caralho, mano O cara que pôs lá no service service O cara que... Colocou o quê? O cara que lava os pratos E aí, seu arrombadão E daí? E daí? Daí, tio Merece um salve, hein? Merece um salve, hein, Cris Eu sou o ziquinho da ré Eu sou o ziquinho da ré O Vertis deu uma ré com o unão aqui, ó Unão no pau Unão no pau Unão no zero Roçou a barba, hein, ó Caralho Reizão da ré Calma, não tá grande Não dá efeito Não dá efeito, roçador Eu sou o rei da ré Não fala em rei da ré Você vai lutando Galera Como você chama? Vitor Vitor aqui de Indaiatuba Colou Em Jundiaí Pra comprar uma camiseta Levou logo uma regatinha aqui, ó Veio buscar na goma Ganhou um adesivinho, ó Tá acabando os adesivos, hein Tem mais dois, ó Manda um salve aí, mano Pra quem você quiser Salve, Jonathan Khalifa É nóis, meu irmão Tamo junto É nóis, moleque Salve, Bah Jonathan Jonathan Tamo junto Todo mundo em Indaiatuba Galera, mó sangue bom Pestinha de skate da hora também É nóis Demorou, galera Daqui a pouco eu volto aí Falou Tamo junto E aí, rapaziada Se liga só no carro Como que tá aqui, ó Oi, Elaine Tem nem espaço pra respirar, cara Tá tudo cheio de caixa, mano Os boné tá pra chegar, tá ligado Tá com internet Os bonézinhos do meu mundo, minha vida Peraí, agora não Então eu tive que comprar caixa Pra embalar os boné E já aproveitei E comprei bastante caixa Já pra deixar em casa de estoque lá Tá ligado Vou Pra não ficar vindo direto em sampa aqui Minha mina tinha que vir Já aproveitei Fiz dois em um, né Melhor Eu vou agora na Praça da Sé lá Minha mina vai ter que fazer uns bagulho lá Daqui a pouco eu volto Falou, é nóis Dá uma volta aqui Galera, se liga só No mesmo lugar que tem show de strip Se essa bosta melhorasse o foco Ó No mesmo lugar que tem show de strip Você pode comprar uma Marmitex, ó Você viu? Uhum O bagulho é uma casa de strip Nossa, aí só meu narigão de batata E aqui? Ai, perdi o sinal Ó, que maravilha Encoste, encoste, encoste Fui mostrar a casa de strip E perdi Perdi a noção de onde tava indo Caralho Deixa eu encostar aqui, galera Fudeu Oi Imaginem, você viu um show de strip Eu dou uma marmita Era só isso que eu queria mostrar Acabei de me perder Tá chovendo Tá foda, galera Tá foda Cheio de caixa no carro Tem que nascer ainda Daqui a pouco a gente volta aí Dá um look no tempo, mano Esse GPS aqui, nossa Aqui, ó Cortou um caminho Mas não pegou nem trânsito aqui, mano Era pra pegar um trânsito fodido A gente cortou mó caminhão, cara Eu comprei uma mochila pra mim, tá ligado Uma mochila pra pôr equipamento de Minha câmera, GoPro Colocar todos os equipamentos que eu tenho Pra quando eu for viajar Porque antes tava ficando tudo solto Dentro da minha mochila Eu tava com medo de quebrar Quebrar o microfone Paguei mó caro, pô Tinha que ter uma mochila Própria pra equipamento Aproveitei e comprei aqui, ó Só que eu esqueci que Tinha um pouquinho de caixa dentro do carro Só um pouquinho, né Só um pouquinho, ó Tinha, tenta ver Não dá nem pra ver lá Graças a Deus Também agora eu só volto Daqui um Um tempo Um mês, se Deus quiser Tomara que eu volto semana que vem Nossa, calma, calma, gente Imagina, cara Comprar o terreno à vista Comprar o meu pedaço de terra à vista Olha Ai, galera A gente, o nosso sonho tem um Como chama isso que chama? Pug Um pug Pug é o cachorro mais bonitinho O Rafinha, né Tem, o PC Siqueira Cachorro lindo Cachorro lindo É, mas agora já tá azedando o trânsito aqui, hein, galera Vou dar imagens pra você Olha as imagens Amanhã a gente tá indo pro Rio de Janeiro Fala aí, mô Vamos discutir um só em Ipanema Eu não sei se vai tá só, mas vamos para o Rio Galera, a gente é de avião, tá ligado? Só que daí a gente cotou pra ir de avião Eu e minha mina Deu mil setecentos e pouco, né? Mil setecentos e pouco Falei, mas nem fudendo que eu vou pagar mil setecentos e pouco Pra andar meia hora de avião Achei meu cu de beijo e ninguém quer, né? Pague mais barato, mais amplo e oito horas de ônibus Agora a gente pagou quinhentos reais Nós dois Nós dois E de volta Pra ir naqueles busão leito, tá ligado? Que é um busão que é uma cama Com coberta Com tudo, tá ligado? Ó, louco, tio Quinhentos pau, mano Com o hotel que nós pagou lá também Não deu nem a passagem do avião Fala aí Com o hotel e tudo não deu nada Deu nem a passagem do avião que nós ia pagar Olha, a gente aí deve tá caindo um pedágua, moleque E aí, galera? Negócio é o seguinte, cara Tá acabando o resumo aí, ó Se liga só Eu dei uma ripa fodida hoje Pra deixar tudo finalizado aí Tá tudo Eu deixei a galera responsável Pra enviar os produtos do Meu Mundo Minha Vida Que tá meio atrasado aí pra galera Entre sexta e sábado ele vai tá enviando tudo aí Mas não vai dar pra eu mandar o código de rastreio pra vocês Então quando eu chegar a segunda-feira Eu vou pra São Paulo com o Minhoca Buscar o skateão gringo dele E segunda-feira à tarde eu tô mandando rastreio pra todo mundo aí da loja virtual Demorou? Então não precisa se preocupar que já foi enviado já, tá ligado? Hoje eu fiz um corre fodido aqui Não deu tempo de eu gravar quase nada, cara Correria louca aí, ó Pra vocês terem noção Eu vou pro Rio de Janeiro Eu vou ter que tá na rodoviária 9h15, cara Já é 8h15 E eu tô aqui sem tomar banho Finalizando o vídeo que você tá assistindo agora, ó Tô acabando de editar Finalizando com esse vidinho aí Então eu só tenho a agradecer Muito obrigado aí Todo mundo que tá assistindo os vídeos Graças a Deus eu voltei ao normal com os vídeos Agora não tá mais atrasado Vou voltar por a data Muita gente perguntando por que eu não tava colocando a data Eu tava fazendo essa data nova aí Que é uma animaçãozinha no After Effects Então tava mó trampo E meu After tava com pau, mano Tava travando pra caralho Tive que desinstalar E instalar de novo Então isso deu mó trampo Eu falei, ah, mano, quer saber? Vou jogar tudo sem data Porque tá mó atrasadão os vídeos E depois eu vou voltar com a data Então o próximo vídeo já vai tá Tudo com a datinha normal Sem erro Demorou? Mano Vou postar os vídeos do Especial e o Pix Que eu tô agora Nesse exato momento Que você tá assistindo o vídeo Eu tô no Rio de Janeiro Vou voltar segunda-feira de manhã Pra Sampa E é isso, cara Ah, meu amigo Léo recebeu a encomenda Que eu mandei pra ele Se liga aí Eu vou finalizar o vídeo então Ele recebendo a encomenda Ele gostou bastante Deu até um salve Valeu, Léo É nóis E, mano, muito obrigado aí Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha Favorita e deixa o comentário aí E até o próximo vídeo Do Meu Mundo Minha Vida Demorou? Galera, então é isso Não se preocupe Todos os pedidos foram enviados Lógico, aqueles que estavam vencidos Os novos ainda que tá dentro do prazo De sete dias úteis Sete dias úteis Não conta sábado, domingo e feriado Só os dias úteis Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Valeu? Porque às vezes a galera fala Ah, não chegou ainda Já faz doze dias Mas tem uns dias Sábado, domingo que não conta Demorou? Segundo ano então Tá aí o rastreio Mano, tô preocupado Tava... Cabeça amilta Eu falo Será que vai dar pra enviar? Mas tudo deu certo E é nóis Um abraço Fui! Fala, galera Cheguei em casa Uma encomenda do Meu Mundo, Minha Vida O presentinho que o Que o João mandou pra mim O João e o Duru Fiquei feliz, né? Quando eu abri Tinha aqui Uma camiseta Do Torres no Mém Tinha outra camiseta Do Torres no Mém Uma canequinha E aí veio O jornal E aí começou a ficar estranho O negócio O João me mandou Uma cueca dele Perfumada pra caramba Uma pipoca de micro-ondas Sabe aqueles chocolates lá Que eles falaram Que não serve pra nada? Aqui, ó Mandaram pra mim A piroca roxa Um relógio do Dudu Que acho que não funciona Que nem botão Não acontece nada Uma boia de pescar Um parafuso Um cotonete usado Um baralho Cornográfico Se liga nisso Uma foto do João de Sunga Autografada É nóis, Léo Pica seca Dois bótons Que eu não sei o que é Um monte de flyer Dos insanos Do meu mundo Minha vida E um real Em moedas João Dudu Muito obrigado, cara Sem palavras Fiquei muito feliz Com o presente, viu? Valeu mesmo